Onde o grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Vai ser diferente só, não é comentando A galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter ferro na choca, todo mundo tá no clima Já cheguei meu paredão, eu comprei a bebida Mandei, cheia a piscina, amigas meninas Só a seleção na grasa, no escopo que existe Até a ponte velha, eu mandei um pouco Olha que é sabadão, fim de semana chegou Rolando uma parra na chacra do meu avô Rolando uma parra na chacra do meu avô Vou no grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Vai ser diferente só, não é comentando A galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter ferro na chacra, todo mundo tá no clima Já cheguei meu paredão, eu comprei a bebida Já mandei, cheia a piscina, já chamei as meninas Só a seleção na grasa, no escopo que existe Até a ponte velha, eu mandei um pouco Olha que é sabadão, fim de semana chegou Rolando uma parra na chacra do meu avô Sabadão, fim de semana chegou